Tu vês cinema, vês televisão, séries, como é que é a tua relação? Muito pouco, eu não tenho muito tempo, não. Nós temos que falar aqui sobre o nosso patrocínio. Eu devo dizer, isto não é nada preparado, a TV Cine e séries é o patrocínio desta semana do Maluco Beleza, eu não sou ainda subscritor, é assim que se diz, é, da TV Cine e séries e eu tenho noção que sou estúpido, porque há séries, eu estou a falar, eu há pouco falei com o Marco, Marco tens o microfone aberto, tu já viste séries que passam na TV Cine e que são imperdíveis e eu não sei como é que ainda não vi séries como o Westworld, que é qualquer coisa assim, tem o Anthony Hopkins, é? É qualquer coisa extraordinária. Já vi até ao fim e é mesmo qualquer coisa, quem não viu tem que ver. Pronto, eu tenho que começar a ver isso e felizmente a TV Cine vai-me proporcionar ter estes canais e vou começar a ver as séries que lá estão e os filmes que lá estão. Bom, eu estou aqui no site da TV Cine, tvcine.pt, está aqui, www.tvcine.pt, é aqui que podem consultar tudo o que não podem perder esta semana e aqui está, esta semana recomendo vivamente, ou eles recomendam, eu também passo a recomendar, a série The Acyon, uma série de época que nos leva até à Segunda Guerra Mundial, onde apesar das bombas lá fora, as pessoas não deixam de se divertir neste hotel. Eu gosto de filmes de guerra, devo dizer. Gosto de filmes de guerra, Luciana, não. Eu gosto de filmes de guerra. Gosto, gosto de filmes de ação. Mas de guerra, de guerra, de guerra. É, morte, morte, sangue. Não, não é a televisão. Impressiona-me um bocado, sim, impressiona-me um bocadinho, mas gosto até, gosto um pouco de tudo, até de filmes de terror. Por acaso, gostava de fazer um filme de terror. Eu também gostaria de fazer um filme de terror, mas aqui é muito complicado. É que é muito complicado. É que é muito complicado. Mas gostava. Eu gostava de fazer um filme de guerra. De guerra. De guerra. Sim, sim. E nós temos, bom, desde os primórdios... Sabes que eu vou fazer um filme épico. Tu vais fazer um filme épico. Na América Latina. Estás a brincar comigo. Vou gravar... Não. Vais fazer um filme? Sim. Tu estás a dizer isto assim, à toa? Que filme é que vais fazer? Vou ser protagonista de um filme? Ah? Vais ser protagonista de um filme? Sim. Isto agora é que me estás a dizer isto? Vai ser gravado em Cuba e em Espanha. Ah. E é épico. Sabes que eu comecei a ter aulas de artes marciais e kickboxing e tudo. Estás-me a mentir neste momento. Não. Estás, estás. Não estou a jura, é verdade. E estás a inventar isto nesta altura? Não, é verdade. Sim. Peraí, tu aguenta lá isto. Estás-me lá aqui falar sobre... Vê se há alguma coisa mais épica que estás a mentir. Está bem. Tens cinco minutos para desmentir isto tudo. Vais ser protagonista de um filme épico? Sim. Em Cuba? Sim. Peraí. Bom, eu se pudesse fazer um filme de guerra. E por acaso gosto da Segunda Guerra Mundial. E isto aqui parece-me interessante. De Alcian. Eu tenho que ver isto. Outra sugestão dos canais de TVC e séries. O filme Alice do Outro Lado do Espelho. Com a famosa Alice no País das Maravilhas e um chapeleiro louco interpretado por um rapazinho chamado Johnny Depp. O Johnny Depp mexe muito com as pessoas, com as mulheres. Adoro, mexe muito comigo. Pois está. Elas ficam todas loucas com o Johnny Depp. O que é que o Johnny Depp tem? Ele tem um ar marado. Ele é sexy. Ele é marado. É valentão. É valentão. É giro. E feio ao mesmo tempo. Pois. É bad boy. É um misto. É a cena do bad boy, não é? É a cena do bad boy. Tu casavas com o Johnny Depp? Ahá! Eu não casava com homem nenhum. Porque os homens a partir do momento casam com as mulheres, pois... Ah é? Mas pinavas com o Johnny Depp. Sim, pinavas. Unas. Pinavas, pinavas. Pinavas, pinavas. Bom, para os fãs de Cate Blanchett. Eu sou fã de Cate Blanchett. Natalie Portman, Christian Bale, bom ator. E António Banderas. Falas tão bem inglês. Por acaso não falo. Por acaso não falo nada. Não. Mas tens uma ótima pronúncia. Não, não, não. Eu gostaria de falar muito melhor. O meu inglês devia ser muito melhor. E o teu inglês como é que está? Good. Diz lá Cate Blanchett. Very cute. Blanchett. Natalie Portman. Blanchett. 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 Oi, espera aí. Oi. Oi, perdão. O teu inglês é americano ou é... Bridges mais Bridges. É British? É como a minha comédia. O meu humor é mais britânico. É que é British? Yes. Very interesting. Bom, esta série chama-se Cavaleiros. Cavaleiros de Copas é um filme, não é uma série. Peço imensa desculpa. Cavaleiros de Copas com Cate Blanchett, Natalie Portman, Kristen Bale e Antonio Banderas. Entre o Antonio Banderas e Johnny Depp, o que é que preferes? Oi? Antonio Banderas ou Johnny Depp? É pá, pode ser os dois. Eu não vou explorar isso. Dás-me pistas e depois pá, eu não vou por aí. Para quem gosta de documentários, sugiro-me para lá. Mas sabes que as mulheres são assim, não sabes? Como assim? As mulheres são assim. Como? Como? Diz lá. É muito difícil agradar-se a uma mulher. Larga lá o telemóvel e agora explica-me isto. Não, é que estavas aí no teu patrocínio e tinha que me entreter com alguma coisa. Não, peraí, peraí. Agora explica-me isso. As mulheres são muito difíceis de agradar. Pois são. Ao contrário do que a maioria dos homens pensa, que é muito fácil ter uma mulher segura, principalmente quando ela passa a ser mãe. Eu acho que não há nenhum homem que pense isso. Calma, calma, deixa a senhora expressar-se. Alguém falou no meu ouvido. Calma, deixa a senhora expressar-se, Marcos. Diz lá. Eu acho que a mulher... Pronto, já disse. Não, não, não. Eu vou dizer o que é que eu acho. Eu tenho dois homens agora contra mim. Não, não, não. Eu estou... Eu acho que aquilo que eu vou dizer... Eu não sei se aquilo que eu vou dizer é a bona ou não à tua opinião. Mas repara, eu não sei como é que há homens, sinceramente, que têm uma relação e começam a ter outra relação. Estás a ver? Tipo bigamia. Sim. Quando já dá tanto trabalho, já dá tanto trabalho satisfazer uma mulher, porquê é que se vão meter com outra? Porquê é que se vão meter com outra? É pá, canalizem os vossos esforços só para uma. Há muitas teorias sobre o homem. Eu acho que sim. Há muitas teorias sobre o homem. Malta, 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 foquem só numa. Já dá muito trabalho. Porque vocês nunca vão conseguir satisfazer as duas ao mesmo tempo. Nunca. Uma já é impossível. Quanto mais duas? Estou certa ou estou errada? Isto é bona, ao teu favor? É, bona. Olha, o que eu acho, muito sinceramente, é que muitos dos homens questionam-se, não a sua virilidade, mas a beleza exterior, todas essas. Como é que ela gosta de um homem tão feio? Como é que ela está com um homem tão feio? Porque, para nós, a beleza principal, a que conta, a que realmente tem peso, é a interior. Nós somos felizes com muito pouco. Nós mulheres somos felizes. É muito fácil fazer-nos felizes. Mas é muito difícil agradar-nos. Não sei se me faz sentido. Ahá, ok. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Eu podia até explorar mais isso, mas não vou por aí. Ok. É pá, deixa-me acabar, é a primeira vez que estamos a ter este patrocínio. Isto é o melhor patrocínio de sempre, porque isto tem direito aqui a uma data de coisas. Puxa, eu vou perceber alguma coisa. Não. Quanto muito tens a TV assim na bordo lá em casa? Ai, quero, quero, claro, quero. Vou pedir. Vou pedir para tens a TV assim na bordo. Obrigada. Eles dão-te a TV assim na bordo. Obrigada. E séries. Para quem gosta de documentários, eu gosto de documentários. Devo dizer que eu gosto muito de documentários. Adoro. Sugiro o badalado Bright Lights com Carrie Fisher e Debbie Reynolds. Estes dois vultos do cinema que recentemente, infelizmente, nos deixaram. Eu gosto de documentários. Devo dizer, vi um documentário recentemente sobre a Toreia do Norte. E sobre os Illuminatis? Andei focada nesse. A sério? Eu tive uma fase em que tive a ver cenas sobre extraterrestres. Extraordinário. Esta é sobre o quê? Esta é sobre... Isto é sobre o quê? Sabes que a Beyoncé... Ah, sobre estes dois. Sobre estes dois. Carrie Fisher e Debbie Reynolds. Deixa-me só aqui fechar. Ah, desculpa. E porque tudo estreia aqui no TV, Cine e Séries, a última sugestão vai também para a nova série Emerald City. Uma série americana, mas com talento português. Ora, o nosso grande Ivo Canelas entra nesta série. É fantástico. Já sabem, canais, TV, Cine e Séries, tudo estreia aqui. Ivo Canelas, nós cada vez mais estamos a exportar, a exportar talento. Um grande talento. Diogo Morgado, a nossa Daniela Roa, bom, o Joaquim da Almeida foi dos primeiros, Ivo Canelas está lá fora. Agora também temos o... Temos quem? Epá, como é que eles chamam? O Pepe Rapazote, a fazer coisas lá fora. Eu próprio já fiz coisas lá fora, já fiz dois filmes no Brasil, sabias? Sabia. E vamos ter a Luciana. E vamos ter a Luciana. Epá, contamos já essa. Que história é essa de, diz lá para fora, vais fazer um filme em Cuba? Sim, vou fazer um filme. Isso já é do domínio público, já anunciaste isso? Sim. Não posso ainda falar muito sobre a impressão. O que é que podes dizer que ainda não disseste? Vá lá, só para eu ter aqui uma coisa extraordinária. Vais-te fazer alguma cena de nu? Vais-te ter um nu? Vou. Pronto. Vais-te ter um nu? Vou. Vai ser a primeira vez que vais aparecer nu? Sim. Eu vou fazer a pergunta que os nossos ouvintes estão a pensar. Eles estão a ouvir, né? Não, não está. Isto é só a cabeça do Marcos. Quando é que isso estreia? Há datas para isso? Vai ser gravado este ano, sabes como é cinema. Ainda estão a fechar datas e a adaptarem-se à novela, que ainda por cima vai ser até novembro. Depois vais começar a fazer agora a novela. Muito violento. Portanto, nós vamos arranjar aqui a forma de... Epá, eu não sabia isso. Como é que eu não sabia isso? Como é que não me tinhas contado antes? Porque eu também não... E o filme épico passa em que altura? Tem a ver com a revolução? Tem a ver com... Também. Apanha um pouco. E fala ali muito da religião deles. Que é qual? Dos mitos, das crenças. Eles não são religiosos. São. Mas têm... Sim, são. São comunistas, mas ao mesmo tempo os comunistas não são religiosos. Há ali umas crenças, umas fortes... O que é que tem a ver com feitiçaria, com a novela e essas coisas? Pois, por aí também. Por aí também. Pai, eu acho... Vai ser interessantíssimo. Vai ser interessantíssimo. Estou muito entusiasmada. Até já fiz um curso intensivo de espanhol. E tu espanhol és latino, verdade? Sí. Sí, não. Sí. 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 Não é sí. Sí, é castelhano. Sí, é castelhano. Castelhano, sí. Não, tu tens que falar... Não me gusta. Eu tenho que falar assim. Muito bem. E tem que cortar a palavra. Sim, um pouquinho. O que é roubado, corta-me. 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 Corta-me a palavra. Corta-me a palavra. E tu é anachalado. Anachalado. Vamos lá despachar o resto. Temos algumas. Temos despachar isto. Já é tarde. Temos coisas para fazer. Ah, pois já... Temos despachar. Vamos lá. Baixo Ribeiro. Saudações ilustres. Os dois dos melhores entertainers do panorama artístico português. Havia um sem fim de perguntas para fazer a tal ilustre convidada, mas a que vou deixar é... Eu juro que não li. Eu juro que não li isto. Então. É a primeira vez que estou a ler esta pergunta. Luciana, caso o Unes fosse solteiro, fazias-o? Te fazias-me, Luciana. É o que está aqui escrito. Pá, juro que estou a ver isto a primeira vez. Eu até estou vermelho. Pelo que é que respondes. Te fazias-me, Luciana. Fazias, fazias. Eu acho que já respondi com a minha expressão. Fazias, fazias. Fazias, Luciana. Fazias. Pá, repara. Pá, passei-me. Noutra vida, noutra vida. Noutra vida. Eu acho que agora o resto da conversa vai ser só sobre isto. Não. Vamos mentir. E agora uma má séria. Já pensaram num Projeto Televisivo 2? Não. Nós nunca pensamos num Projeto Televisivo 2. Podemos pensar. Tipo o quê? Podemos pensar. Já nos meteram num Projeto Televisivo 2. É agora este projeto que vai estrear no próximo domingo, dia 15. Exatamente. É giro. Devo dizer que é giro. Eu quando vi o projeto... Ah, será que isto tem graça? Isto é um coiso show? Não, mas eu percebi logo que ia ser um espetáculo. Mas tem graça, tem graça. É muito giro. Tem graça. E nós não gostamos de perder. Porque nós não gostamos de perder. Nem a feijões. Nós ficamos mesmo lixados. Se perdemos, tem que ver. Agarra a música. Próximo domingo. Gonçalo Frois. Pronto. Luciana, como foi a tua experiência no Último a Sair? E qual foi a cena mais divertida de gravar? Eu acho que o Último a Sair, no meu caso, não foi propriamente uma surpresa, porque eu era já um gajo ligado à comédia, mas no teu caso, eu acho que te fez um bem... Bom, no teu e também no Roberto Dial. Roberto Dial também foi uma grande surpresa. Mas no teu caso, eu acho que foi a melhor coisinha que podia ter aparecido naquela altura para ti. E sabes que sinto... vai uma pontinha de remorso por não me ter entregue mais. 100%, não é? Sim. Ali só está 40% da Luciana. Tive muita pena, porque ainda era uma rapariga cheia de medos e casada e estava ali um pouco limitada. Se fosse hoje, eu já guardava. Eu estou... Mesmo assim, nós já guardámos muito, pá. Há uma cena mítica nossa... Sim, eu não me cortei aquela cena no jacuzzi, mas eu queria me cortar, porque eu não me sentia à vontade. Mas eu puxei por ti, eu puxei por ti. Puxaste por mim e eu entreguei-me. Eu fui. Essa cena foi mítica, mítica, mítica. Eu fui, mas podia ter sido tudo muito melhor, entende-se? Mas eu fui. Pai, eu também não sabia onde é que eu podia ir, porque sabes que eu te respeito imenso, Sim. Eu não sabia até onde é que eu podia ir e então começámos com a história dos... Vocês têm que ver essa cena. Em que nós estamos no jacuzzi e começamos a falar de orgasmos. Como é que é o teu orgasmo? Era lírico. Meu é um referente. E depois pronto, com os pés de fora e os mãos de fora, estás a sentir que estou tocado. Para quieto. Está quieto. E eu ia perguntar como é que era a do Jalão e a minha igreja. Estou a falar a sério. Está quieto. Foi muito divertido, pá. Foi muito divertido. Foi de facto um... Gostei imenso, gostei imenso. Um projeto funcionando também. Sim, imenso, imenso. E fazia outra vez. E fazia outra vez. A ele é que eu fazia outra vez. Ao projeto. Tu nunca me fizeste nem uma única vez. Eu gosto das silêncios com os transidores. A malta depois começa a pensar. Eles têm um caso. Eles têm um caso. Eu acho que há uma malta que pensa que nós temos um caso. Ou que já tivemos. Deixa-os pensar. Eu penso... Fica no ar. Fica no ar. Olá, Unas e Luciana. O meu muito obrigado, Unas, pelo maluco e beleza. Para mim, o melhor projeto português em termos de cultura neste momento. Ok. Queria perguntar... Muito obrigado. A Luciana mais... As melhores séries de TV de sempre... Ok. Nós já falámos séries. Desculpa lá. Já falámos séries. Já falámos séries. Depois podes falar séries que não interessa em falar agora. Carlos Branco. Luciana, ninguém pergunta. Mas tem de ser. Para quando uma sessão na Playboy? Nunca. Convidaram-te várias vezes para isso, não é? Já. E já quiseram pagar. Inclusive. Eu não. Não, não faz sentido. Muito menos em Portugal. Se não convidassem... No Brasil. No Brasil. No Brasil. Porquê? A nudez é vista de outra forma. No Brasil. A nudez é vista de outra forma. Agora, cá... Cá era um tiro no pé. Eu acho que é por dinheiro, não é? É por dinheiro. E um bocadinho do desespero para aparecer. É. Eu acho que... Eu quando fiz FHM... Eu fiz porque me aconselharam a fazer. Na altura, porque o que eu mais ouvia dizer é que... Ela, a Floribela. A Floribela, acabando, ninguém mais ouve falar nela. Acabou. Vai com as malinhas dela para o Porto e... Continua a ser manicure. E pronto. São opiniões das pessoas e... Conclusão. Sugeriram-me mudar a imagem e fazer algo diferente que marcasse... Mais mulher. Mais mulher. Mais mulher e tal. Mesmo menina, mais mulher. Já foi um problema com o FHM e posso dizê-lo agora abertamente, que não era hábito deles aceitarem, portanto, condições. Mas, certas condições... Ah, em termos de proteção... Exatamente. De áreas, de determinadas áreas. E comigo foi assim. Eu faço, mas... Se eu puser um SOTIA, eu ponho uma cueca normal ou um boxer, seja o que for. Se eu puser um topo, eu ponho... Pronto. Eu estava sempre ali equilibrado. Tanto que a produção é lindíssima. Eu vou dizer isso com muito orgulho. Eu fui considerada, por dois anos consecutivos, a segunda mulher mais sexy do mundo. A Megan Fox, numa delas, ficou em sexto lugar. Olha... Eu fiquei muito contente. Não é que isso me vá valer de alguma coisa. Mas por pouca que a mulher o é que fica, não é? Fica. Fica. Ainda para mais porque eu vinha de uma saloia, não é? Pois. A saloia, tal, a parola e não sei o que mais. Pumba. Ali... Segundo Megan. Hit this. Mas pronto. E aí ele ficou mesmo bonito. Ficou glamouroso. Ficou... E não te incomoda. Eu acho que há uma dessas perguntas. Eu acho que não vou chegar ali porque não vamos ter tempo. Não te incomoda que alguns homens usem essas imagens para a prática da autoprazer. Eu acho que aquilo, muito sinceramente, não dá para tal coisa, mas a imaginação vai por aí além. O homem é muito imaginativo, Luciana, assim... Não te incomoda. Nem sequer pensas nisso. Aquilo pode ser usado para algo mais... Eu olho para aquilo artisticamente. Acho que está muito bem feito. Gostei imenso. Tu estás muito bem feita. Eu acho que... Eu já te disse isto. Eu acho que o facto de teres posto essas cenas aí no peito... Olha, por acaso tirei. Tiraste? Também, sim. Porque estava com moeda grandes. Não, porque eu tive... A minha segunda filha... Sabes que as mulheres quando amamentam o peito descai ou ficamos com pele... Mas podem ficar sexy, sabes? A minha mulher está super sexy. Sim, acredito. Mas os peitos não são iguais. A pele... A tua mulher é latina, morena. Pronto. As peles são diferentes. Eu sou branca. As africanas, por exemplo, não têm celulite. As brancas têm. Depende muito de... Pronto. E o que é que acontece? Eu fiquei com demasiada pele. E como já não estava a gostar do tamanho do peito, porque entretanto fui mamar e evoluí e achava mais giro outras coisas, porque na altura a febre era ter o peito grande. Agora a febre é ter o peito pequeno. Eu reduzi. Reduzi. Estou muito bem assim. E como também não quero mais bebés, eu reduzi para ficar... Arruma deita. Mas foi na altura do sol de inverno. Não foi? Quando puseste? Foi? Não foi? Foi para aí? Não foi? Eu acho que foi depois. Não foi depois. Eu acho que foi durante. Foi durante. Foi não. Foi, foi. Que de repente tu apareceu... O que é isto? Isto não estava aqui antes. Não, não. Não foi, não. Eu pus na Floribela. Na altura ainda estava na Floribela, quando eu pus. Ah, mas depois não fizeste nada a seguir? Não, eu fiz antes de começar o Grande Tarde. Antes de começar o Grande Tarde, aliás, eu estreei o Grande Tarde com quatro ou cinco dias de operação. Eu estava... Tu és maluca. Porquê que fizeste isso? Porque não era suposto. Não era suposto e tive um problema e tive que ser operada de imediato e aproveitei e reduzi logo. E fizeste. Pronto, ok. Logo. Tive um problema grave. Sério? Mais um daqueles que tipo, vou morrer? Não. Ah, pronto. Não. Não. Graças a Deus, não. Mas aproveitei e reduzi logo. E entretanto estreei na mesma hora o programa e estive presente e fiz tudo e mais alguma coisa. Um pouco limitada, mas lá estive. Bom, vamos fazer mais três ou quatro e despechamos isto. Já é tarde, não é? É, porque eu tenho as minhas meninas. É verdade, nós estamos aí com situação de... Peço imensa desculpa. Isto era conversa para durar bastante tempo, mas vamos fazer mais três ou quatro e despechamos. Peço imensa desculpa aos patronos. Bruno Assunção. Gostava de saber se a Luciana se arrepende de alguma decisão profissional que tenha tomado. Um beijo do Norte para a Lúcia. Bruno, aqui uma pergunta inteligente. É difícil a escolher, não é? Porque foram alguns, se calhar, não é? Alguns passos que me gostarias de não ter dado. Mas fizeram parte do processo, não é? Pois é, exatamente. Eu não posso considerar um arrependimento porque fez parte. Do processo. Do processo. Agora, se o tempo voltasse atrás, se eu faria coisas diferentes? Faria. Mas que depois não era isto que estava aqui à frente? Exatamente. Não posso... Isso é... Boa pergunta. Então não, vou reformular a pergunta. Qual foi a decisão profissional que te provocou o maior sofrimento na altura? Já é diferente. Sendo que o sofrimento às vezes é fixe, não é? Já é diferente e... E não te consigo responder a isso agora. Estou extremamente cansada e por mais que me tente lembrar não consigo. Porque já fiz muita coisa. Pois já. Pois é, é muita coisa. São muitos anos. Já são 15 anos de televisão. Se me perguntasse, eu também não sei, eu era capaz de responder. Não me recordo. Estas perguntas são tomadas. Mas há. Mas não me recordo. Estas perguntas são... Eu na outra vez estava a fazer uma entrevista. Eu detesto dar entrevistas. Tu curteses dar entrevistas? Eu detesto. 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 Fazem-me-se estas perguntas tipo... E dou, desculpa. E dou porque as pessoas devem se estar a questionar. Então se detesta para que é que dá? Pois. Eu dou obrigatoriamente por duas razões. Primeiro porque, como sou filha da casa SIC, somos obrigados a dar entrevistas, a falar sobre o trabalho, a divulgar, a promover o trabalho. A segunda questão. Dou entrevistas porque de repente colocam-nos entre a espada e a parede e dizem assim, olha, vai sair esta matéria. Das duas uma. Ou falas e dizes alguma coisa, inteligentemente. Ou então não falas e arrasamos contigo. Pronto. E nós, de certa forma, tentamos sempre ter jogo de cintura e... Sim. Pronto. Que foi coisa que eu, a dada altura, deixei completamente de... Pronto. Já tenho dito. Não, no meu caso, aquelas perguntas, eu não gosto, sinto-me muito constrangente. E pá, não preciso dar vontade. Acho que não tenho nada interessante para dizer. Mas quando fazem aquelas perguntas tipo, qual foi a coisa mais interessante, a coisa mais importante que te ensinaram? E quem foi? Não, mas olha... Eu não vou responder estas perguntas. Olha, peraí. E aquelas que são assim. Então, e como é que vai passar o Natal? Com a família? Ah, vai ser ótimo. E o que é que vai dar? Como é que é o Natal? É, e o que é que comem? E o que é que vão comer? E as prendas? O que é que vai comprar? O que é que se responde a isso? E as filhas gostam do Natal? Não, não gostam. Às vezes têm vontade de responder tudo. Não, deixamos. Nós temos uma tradição que é matar uma galinha. Cada um pega uma galinha e matamos a galinha. Passamos o Natal. O que é que se responde a isso? Eu acho que... E depois é engraçadíssimo, quando nós somos obrigados a dar entrevistas para promover o trabalho e de repente vem uma caixinha, uma coisinha deste tamanhinho... Sobre o trabalho. Sobre o trabalho. E o resto é... E uma matéria que tem dois ou três anos que eles vão buscar com uma foto que nos tiram ali, porque nós somos obrigados a estar ali e a pousar para as fotos. Exato. E vão buscar uma matéria que nos escapa completamente estes fatores externos que nós não temos como controlar. Controlar. Mas isso é o teu caso. Por exemplo, eu não pedeço... Eu não sofro esse mal. Quer dizer, desce a entrevista para falar sobre aquilo. Olha, vê lá. E aparece uma caixinha. Vê lá, porque ontem tiraste fotos agarrada a mim. Pois foi. Bem agarrada. Vê lá se não vem aí Luciana e Rui Unas. Será? Não será? É pá, eu estou desejoso que isso aconteça, uma vez. Nunca aconteceu. Nunca disseram nada, nunca inventaram nada. Eu nem sei como é que reagiria. Pois, pois. Eu não sei. Eu ia ser muito gangster a responder. Ia ser boé da gangster. Eu ia saber quem é que foi a pessoa que escreveu e depois eu ia fazer também uma reportagem sobre essa pessoa. Pois. Tenham cuidado. Pois. Os senhores jornalistas, eu sei onde é que vocês moram. Mas agora, como eu te conheço e me deste essa ideia, eu também posso-te usar. Podes, claro. Posso-lhe usar. Posso e disponibilizo o marco para levar a câmera e filmar. Bom, já é um pouco tarde. Meus amigos, eu peço imensa desculpa por não fazer todas as perguntas que vocês colocaram. Foi uma entrevista, foi uma conversa que eu queria muito fazer contigo porque tu és especial e eu queria que a primeira convidada fosse especial. Muito obrigada. Nós ainda por cima... Eu já tinha na mira para ser a primeira convidada de 2017. Curiosamente, pronto, coincido com o facto de nós estarmos... Isto parece... Isto foi um momento de auto-promoção da SIC. Por acaso, vamos estrear agora uma coisa em breve. Estamos a meio das gravações. Não sei como é que vai acontecer no próximo domingo as gravações. Acho que nos vamos divertir. Isso é que é importante. Portanto, é isso. É isso. Olha, já é... Não jantámos? Estamos com fome? Já. É. Estamos com fome. A gente quer é comer. É o que a gente quer é comer. Tenho ali um prato de camarões para ti, cozidos. Tu não comes bem. Ai, saiu-me bem este assobiu. Não sabes assobiar? Não. Olha, vê, já não consigo fazer. Como é que eu fiz isto? Pela primeira vez temos um registro de Luciana Abra e eu assobiar. Não sabes assobiar? Não. Também era o meu assobiar muito fraquinho. Mas olha, agradeço-te o convite. Agradeço o teu carinho especial. Agradeço o teu profissionalismo. Gosto muito de trabalhar contigo. Agradeço a todas as pessoas que perderam um bocadinho de tempo em colocarem-me questões e em estarem a ver esta entrevista. Quero muito que oiçam as minhas músicas, que vejam a novela, e que acreditem que vos sou grato. Vamos lá, Luciana. Beijinho grande. Luciana. Oi. Jesus, cara. Mas tu fazias-me, não fazias-me? Se eu fazia você... Fazias. Aí você tem que pôr de pé para eu ver bem. Você põe de pé para eu ver bem. Eu sei que tu fazias. Eu sei que tu fazias. Assim eu não consigo ver bem. Eu sei que tu fazias. Eu sei. Você acha? Eu sinto isso. Eu sinto. Noutra vida, noutra altura, noutra... Sabe o que é, cara? É que de repente, assim, eu não estou conseguindo pensar. Está conseguindo. Eu acho que é esse problema. Está conseguindo, garota. Você consegue. Você tem joanetes? Nada disso. Então eu não fazia. Não fazia. Não fazias? Eu não fazia. Tu gostas de homens com joanetes? Adoro. Não, estás a ver. Adoro. Isso já é desconversado. Tu não gostas de homens com joanetes? Olha, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado. Comer? Vamos comer. Tenho ali um prato de camarões para ti. Tens uma família maravilhosa à tua espera. É verdade. E eu também. É verdade. Beijinho a todos. Muito obrigada. Bom ano 2017. Foi a primeira convidada deste ano. Luciana. Essa maior. Tchau. Tu também. Beleza, 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 beleza.